Muito bom dia cidade de Manaus, muito bom dia estado do Amazonas, estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira mais do que especial, hoje 16 de dezembro de 2016, estamos chegando aí na época das comemorações do nascimento do nosso Cristo, momento mais que especial, momento de perdão, momento de reflexão, momento de renovar a fé e a esperança em dias melhores sempre. Seja muito bem vindo ao nosso programa que há 20 anos tem a tradição de mudar a vida das pessoas com o compromisso de exigir os seus direitos de consumidor, seja muito bem vindo e daqui a pouquinho tem novidades especiais no programa de hoje, vamos então aos nossos destaques. IPEM realiza a operação Boas Festas, 1.815 produtos foram apreendidos por estarem irregulares em 49 estabelecimentos fiscalizados. IPEM de forma preventiva já retirou mais de 80 mil itens relacionados a segurança e a economia, para que o consumidor tenha uma tranquilidade e faça o Natal mais seguro e feliz. I Diputada Muita emoção no programa de hoje, filha realiza o sonho de conhecer o próprio pai aos 24 anos de idade. II Eu tá muito feliz que me encontram minhas... ... ... Estas e outras notícias você confere no programa Exija Seus Direitos, que começa agora. Muito bom dia para você, muito obrigado pela sua companhia. É com muita honra que nós estamos aqui neste programa todo especial, elaborado com muito carinho, com muito zelo pela produção do programa Exija Seus Direitos para levar a você o que há de melhor em relação à informação e também o compromisso que nós temos com as pessoas. Este programa que há 20 anos tem essa trajetória de sucesso aqui na Band Amazonas, um sucesso conquistado dia a dia, pedra a pedra, tijolo a tijolo, na figura também do nosso líder, que é o deputado federal Marcos Rota, que nesta segunda-feira será diplomado como novo vice-prefeito de Manaus. Marcos que viabilizou toda a estrutura desse programa, todo o compromisso e o trabalho que você conhece, não só na cidade de Manaus, não só no estado do Amazonas, mas em todo o Brasil, com essa última atividade dele como parlamentar, como deputado federal. E nesta segunda-feira, nosso deputado federal Marcos Rota será diplomado vice-prefeito da cidade de Manaus. Minha gente, agora vamos para uma informação muito importante, porque estamos no fim do ano e é claro, nós temos toda uma procura em relação ao comércio, em relação aos produtos de Natal. E quando eu me refiro a produtos de Natal, é claro que tem a questão dos presentes, mas tem também o que a gente consome na nossa ceia. Por conta disso, o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas do estado do Amazonas, realizou uma operação, a Operação Boas Festas. Cerca de 18 mil produtos foram coletados e fiscalizados pelo IPEM, na Operação Boas Festas, que se iniciou no dia 5 de dezembro. Foram 49 estabelecimentos comerciais fiscalizados. 1.815 produtos foram apreendidos, eu estou falando de quase 2 mil produtos apreendidos. O objetivo dessa operação foi de fiscalizar diversos produtos bastante comercializados nessas épocas, tal como o próprio de alimentação, a questão do peru, do chesta, bacalhau, panetone, frutas cristalizadas, os nossos brinquedos em relação às crianças e é claro que você vai conferir toda essa operação agora na reportagem do Oliver Castro. Na balança, o pernil que iria para a mesa do consumidor na ceia de Natal está fora do peso, literalmente. Para a nossa surpresa, em algumas mercadorias e em alguns pontos de venda nós encontramos algumas irregularidades, como, por exemplo, produtos, como agora a gente após análise percebemos, com um peso inferior àquilo que está declarado. A indústria tem uma obrigação, informar qual é o peso da embalagem. Foi informado, o ponto de venda tem a obrigação de descontar esse valor, esse peso da embalagem, para que não onere no valor final para o consumidor. No laboratório do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, diversos produtos natalinos passaram por rigorosa análise. Encontramos também pisca-pisca, bastante comercializado nessa época, para enfeitar as árvores de Natal, sem a certificação do Inmetro. Isso é um risco em potencial. Esse pisca-pisca, no máximo 40 minutos ligado na tomada, energizado, ele vai derreter, vai provocar um curto-circuito e até um incêndio. Por isso, o IPEM, de forma preventiva, já retirou mais de 80 mil itens relacionados à segurança e à economia, para que o consumidor tenha uma tranquilidade e faça o Natal mais seguro e feliz. Para verificar o peso, qualidade e segurança, o Panetone, por exemplo, foi o único aprovado nos testes. Estou aqui com o diretor-presidente Márcio André. Presidente, quais seriam os prejuízos para o consumidor que, de repente, leva um produto fora dos padrões de qualidade? Então, Oliver, dentro do planejamento de fiscalização do IPEM, durante todo o exercício, nós intensificamos a operação Boas Festas. O objetivo é verificar esses produtos que são bastante comercializados nessa época, nessa época de Natal. E nesses produtos estão contemplados o Peru, o Chester, o Panetone. Todos esses produtos foram pesados na ausência do consumidor. E a nossa missão é verificar se aquela informação do fabricante ou do supermercado é verdadeira em relação ao peso. Já identificamos várias irregularidades. Pesamos uma marca do Peru e encontramos três vezes o valor da tolerância definida pelo Inmetro. Isso significa prejuízo direto ao consumidor. Isso significa que o consumidor está pagando pelo peso, pelo produto, e está levando um peso muito menor. Identificamos também vários itens relacionados à segurança. Principalmente a segurança das crianças, como brinquedo. Encontramos brinquedos que, na verdade, eram armas. Brinquedos contendo metais pesados na tinta dos brinquedos. É muito comum uma criança, ao brincar, principalmente uma criança até cinco anos de idade, colocar esse brinquedo na boca. Automaticamente ela estava sendo contaminada. A ideia é garantir para o consumidor os direitos de ele levar aquilo que ele está pagando. A partir do momento que o consumidor comece a ter as informações, que ele não pode comprar um produto que não tenha a marca do Inmetro, que se ele perceber que esse produto está muito leve, não tem aquele peso que está na embalagem, ele vai denunciar para o IPEM. A partir do momento que nós possamos fazer essa massa crítica, o mercado vai se regulando e quem tem a ganhar é a população em geral. Os pontos de venda vão responder por isso, tem um prazo de dez dias para fazer uma defesa, mas é imediata essa correção, tem que ser imediata essa correção, no ponto de venda para o consumidor não ficar prejudicado. Essa defesa vai ser apresentada no nosso corpo jurídico, a nossa procuradoria jurídica vai analisar e penalizar com uma multa que pode variar de R$ 1.800 até R$ 1.000.000, dependendo do caso. Então fica aí o nosso alerta, o nosso cuidado que tem que ser redobrado, o nosso alerta para você, consumidor, nesse fim de ano. Para você ter uma ideia, essa equipe do IPEM, essa blitz que foi realizada por eles foi tão importante, porque eles encontraram, entre outras irregularidades, o Chester que estava com o peso lá na sua embalagem e quando foram conferir com a balança, estava com o outro. Então preste muita atenção nas marcas dos produtos, escolha as marcas que você confia, para você não ter, não se arrepender, melhor dizendo, em relação a surpresas desagradáveis. Outras coisas, por exemplo, muito cuidado na hora de você for comprar um pisca-pisca, procure o selo do metro, que é justamente ali, que está chancelando que realmente aquele produto foi testado e está pronto para o consumo. Valorize muito essa questão do IMEM, porque realmente faz toda a diferença. Minha gente, eu vou aproveitar e dizer para vocês assim, fazendo um balanço, olha só, essas empresas irregulares foram autuadas, elas têm um prazo de 10 dias, eu disse 10 dias para apresentar a defesa e as multas podem chegar até 1 milhão de reais. Então fica a nossa dica, que você tenha muito cuidado na hora de for fazer as suas compras agora, para as suas festas natalinas, para você não se arrepender depois, ok? O programa exige seus diretos, vai em um breve intervalo comercial, não sai da bande, que a gente volta daqui a pouquinho, é rapidinho, tá? Em Manaus, 11 horas e 30 minutos, daqui a pouquinho o horário de almoço. Alô, Cisne Barbosa, acompanhando as filhas dele, a Jennifer e a Amanda, parabéns, irmão, muito obrigado pela companhia diária nos dias de seus direitos, você que é uma das pessoas que mais também participa do nosso programa, sempre denunciando e levando informações importantes aí para a nossa população. Bem, minha gente, nesse momento, é hora da gente reafirmar aquele compromisso que nós temos diários aqui, de levar até você, de reforçar o seu conhecimento em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Então, acompanhe, nesse momento, a nossa Dica do Dia. Houve atraso no seu voo? Quais são os seus direitos nesse caso? Procure o balcão de atendimento da companhia aérea e o responsável pela aviação civil no aeroporto. O consumidor tem direito a embarcar no próximo voo da empresa ou de outra que tenha o mesmo destino, sem a cobrança de taxas adicionais, ressarcimento do valor pago ou hospedagem e abatimento proporcional e a reparação de danos pelo atraso. Então, muito cuidado você que vai viajar. Não custa nada dar uma reforçada em relação às orientações que você tem direito por meio do Código de Defesa do Consumidor como passageiro. Ok? Minha gente, agora é um assunto muito sério. A gente sabe que a questão das redes sociais faz parte de praticamente quase que todo mundo, todo mundo consome, né? E aí, eu quero me dirigir a você, que às vezes por uma questão de confiança acaba sendo enganado. Porque o número de estelionatários tem aumentado e muito. E é o caso do flagrante dessa matéria, que por isso eu peço bastante a sua atenção. Se você quiser chamar alguém que está em casa também para assistir, fique à vontade. Você que está no restaurante pode pedir para aumentar aí o volume da TV, porque realmente é um assunto muito importante. Essa questão das redes sociais tem crescido o número de estelionatários. Então, as ofertas tentadoras, geralmente eles agem do mesmo jeito, né? Bota um precinho bem convidativo lá embaixo, que é justamente para você se sentir tentado a entrar. E aí, eu quero que você confira agora essa matéria mais do que importante. retorna a você, a importância que ela tem aí na matéria da Valesca Martins. Confira essa matéria. Cerca de 45% dos usuários brasileiros já sofreram algum tipo de golpe nas redes sociais. Um clique pode ser o suficiente. Por isso, todo cuidado é pouco. A pesquisa global realizada pela empresa de segurança norte afirma que as redes sociais lideram o ranking de crimes de estelionatos no país. Ofertas tentadoras, com preços bem abaixo do praticado no mercado. É assim que eles atraem suas vítimas, recebem o pagamento e desaparecem antes da entrega do serviço. Em Manaus, um anúncio em um grupo de festas infantis chamou a atenção da empresária Marlice Reis, que estava organizando o aniversário do filho. Entra Sonora, sai off. Tem vários grupos de festa, grupos fechados de festa, a gente entra e tem vários fornecedores num grupo só. Foi lá que eu encontrei ela, ela postava diariamente promoção de relâmpago, kit somente hoje. E assim que eu, diariamente, aí eu salvei e quando chegou próximo ao dia da festa, eu entrei em contato com ela. Marlice não conhecia a prestadora de serviços. Tampouco tinha referências de alguém que já tivesse feito serviços com ela. A segurança veio através da própria rede social, a página oficial do ateliê. O anúncio era uma promoção, kit promocional que de 450 itens, mas sem cortesia, sairia 180. Para as 10 primeiras pessoas que fechassem, depois voltaria para o valor normal de 450 reais, 500 reais. Era uma oferta tentadora, a gente imagina assim, a gente faz um orçamento, né? E enquanto uma promoção dessa, a gente acha que encontrou um anjo na vida da gente, né? Embora experiente no ramo de festas, Samia Barroso também usou a rede social do ateliê como parâmetro para fechar o negócio. Primeira coisa que eu fiz, olhei o face dela. Porque a gente imagina assim, pelo face a gente vai saber o caráter daquela pessoa. Mal sabíamos nós que isso não é a solução. Porque quando olhamos no face, realmente, só elogios. As duas fecharam o negócio, efetuaram o pagamento adiantado e integral do serviço na sede do tal ateliê. Fechei o negócio, liguei para ela, perguntei se tinha, né? Vaga ainda da oferta que ela colocou. E ela disse que sim, que ela ia mandar a localização por WhatsApp. E a gente já foi para o WhatsApp para ela me mandar as informações que precisavam. Sim, chegando lá, tinha uma equipe, umas senhoras de idade trabalhando. Vimos o trabalho, realmente ela estava confeccionando uns kits. Só que a pessoa simplesmente não levantava da cadeira para cumprimentar nenhum cliente, né? Aí já achei estranho aquilo ali. Mas como eu já estava lá, eu saí da Ponta Negra até ali a Bola do Armando Mendes, já estava ali. Já fiz essa viagem para não fechar o negócio e resolvi fechar assim mesmo. Muito atenciosa quando a gente chega lá, mas depois as coisas mudam. Depois que você faz o pagamento, entendeu? Que você tenta ligar para ela, ela não recebe mais ligações. Quando vem, vem com ignorância para o nosso lado e várias outras coisas assim. Quer dizer, totalmente diferente da pessoa que quando a gente chega lá. No dia da entrega, começam as desculpas. Durante o mês todo ela não respondia nenhuma mensagem. A gente ligava e também não atendia. Aí, próximo à data da festa, ela não tinha nem enviado a arte, que ela disse que ia enviar para aprovação. E isso eu toda vez cobrando. Ela só fazia ler e não respondia. Um dia antes da festa, ela resolveu enviar a arte e disse que ia fazer. Indignada, Marlice fez um desabafo no grupo de festas, onde encontrou o anúncio. E a surpresa, ela não era a única vítima do ateliê. Queremos justiça, você entendeu? Porque é sonhos que elas estragaram de muitas mães. Não é de uma nem duas mães, são várias mães. Quando foi no dia 10 que ela não mandou nada para mim, eu entrei em contato com ela, foi que ela não me respondeu mais. Foi no dia que eu vi que a Marlice postou no Facebook, aí eu fui atrás. Aí eu falava, falava com ela, ela não me respondia. Aí ontem eu fui na casa dela. Quando eu cheguei lá na casa dela, não tinha mais nada. Diante da dificuldade em falar com a fornecedora de serviço, elas se reuniram e resolveram procurar o ateliê. Ao chegar ao local, a surpresa. É uma informação que nós temos outras pessoas que foram enganadas, foram até o local. A informação é que ela desmontou já o ateliê e está foragida. Mulheres diferentes, com histórias distintas, unidas pelo mesmo ideal, celebrar a vida. A festa de um filho geralmente envolve meses de planejamento. É a realização de um sonho, idealizado em cada detalhe. A falha de um fornecedor causa danos irreparáveis. O aniversário da criança é o momento que o pai e a mãe estão ali para celebrar a vida da criança. Tem que estar tudo perfeito. A gente se programa para isso, para ter um momento de alegria com a nossa família. E de todos os fornecedores que eu tive, não tenho o que reclamar. E infelizmente, essa pessoa quase conseguiu estragar esse dia tão especial. O caso foi registrado na Delegacia do Consumidor. A gente vai ter, nesse caso, a pessoa que está vendendo esse produto, que não está entregando, não está prestando o serviço ao qual ela estava se predispondo num primeiro momento. e ela deixa de fazer, ela vai estar incorrendo num crime de estelionato, que é previsto no nosso Código Penal, no artigo 171. E a pessoa que pretende adquirir qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de produto, a gente precisa, a primeira coisa que precisa ser feita, a gente precisa de referências. A gente precisa tomar conhecimento de outras pessoas que possam ter adquirido esse produto ou esse serviço e tenha tido uma resposta satisfatória sobre ele, né? Fazer uma pesquisa da pessoa em relação a seus parentes, a seus amigos, para ver se aquela realmente é uma pessoa de fato ou se criou um perfil fake para realizar aquele crime, aquele ilícito penal. Para início de conversa, não é uma matéria do consumidor, não é defesa do Código do Consumidor, não. Isso aqui é Código Penal Brasileiro. Artigo 171. Quando a pessoa se aproveita da boa fé do outro. E olha, esse time de crime está tipificado no Código Brasileiro e você pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia. Então, mais de 30 mães foram prejudicadas por essa senhora e hoje nós trouxemos a nossa jornalista Valesca Martins por conta da importância do tema. Valesca, resume pra gente quais são os principais cuidados que as mães devem ter em relação a esse tipo de problema para evitar uma situação como essa. É, como você bem falou, Meike, esse caso virou um caso de polícia. É realmente uma relação de consumo porque elas compraram o serviço, não receberam, mas se tornou um caso de polícia. Por quê? Porque simplesmente a pessoa fez isso com muitas vítimas, a pessoa fugiu. É diferente daquele prestador de serviço que a gente mostra todos os dias aqui no programa, onde a pessoa passa por uma dificuldade, ela não honrou o prazo, ela não devolveu o dinheiro todo, ou então ela marcou e não honrou essa data. Essa é uma situação. Nesse caso especificamente, a história é bem diferente. São mais de 30 mães que compraram esse kit de festas e que infelizmente não conseguiram receber. A pessoa que vendeu, ela atende em um ateliê, ela exige o pagamento integral antecipado. E aí eu quero orientar pra você aí de casa. Mais uma vez, vem uma orientação do programa Exija Seus Direitos. Antes de você fechar qualquer prestação de serviço, peça uma referência. Sempre mais uma referência da sua confiança. Um vizinho, um amigo, alguém que já fez serviço com essa pessoa. E aí ela te indica, olha, essa pessoa trabalha direitinho e tal. Não vai nessa história de rede social, porque na internet, gente, você é o que você quer ser. E exatamente isso que aconteceu. A pessoa criou aí um perfil na internet, onde deixava apenas os elogios. Porque no momento que ela não honra o compromisso, ela te bloqueia. Então você não consegue reclamar, porque você foi bloqueado no perfil dela. Então ficam apenas os comentários bons. Então não vale a pena você analisar apenas um perfil de Facebook. Então procure sempre uma referência. Outra orientação que a gente dá. Nunca pague adiantado por um serviço. Você paga pelo menos 50% adiantado. E os outros 50% no momento que você recebe o produto. Porque é a garantia que a pessoa vai ter para te entregar. Ela quer receber o resto do dinheiro, então ela vai se empenhar em te entregar e honrar o compromisso. No momento que você paga tudo adiantado, ela não tem mais compromisso nenhum com você. Se ela não tem responsabilidade, ela não tem essa obrigação de te pagar. Então fica realmente essa dica do programa. Procure referências. E outra coisa, gente, vamos no português, claro. Quando a gente vê numa estrada um cajueiro com caju bonito, sabe aquela facilidade ali, ninguém pegou, desconfia. Então se um produto custa 450 reais, a pessoa vende a 130, 180 reais, tem alguma coisa errada. Porque como é que ela vai tirar vantagem disso, Meike? O comerciante, ele precisa tirar lucro. E aonde está esse lucro? É justamente nessa situação que o estelionatário se cria. Ele vende essa facilidade, mas ele não vai entregar. E essa pessoa, ela fazia isso. De 10 pessoas que ela entregava, na verdade, que ela vendia, de 10 pessoas que ela vendia, uma ela entregava e o resto ela enrolava. Então é muito complicado. Você deve ficar sempre atento e muito cuidado com fechar negócios nas redes sociais. Muito obrigado, Valesca Martins. Muito obrigado por reforçar essas informações. Hoje é um dia especial, nós temos uma matéria especial, daqui a pouco vai entrar para você. E eu quero que a Valesca continue no estúdio, que daqui a pouquinho, Valesca, a gente vai contar essa história maravilhosa que você teve a oportunidade de fazer. Eu quero conversar com a minha produção, com a minha direção, por gentileza, para a gente, em decorrência da importância, do impacto em relação aos consumidores, nós fizemos questão de estender um pouquinho mais o tempo em relação a esse assunto tão importante. Afinal, de contas são 30 mães prejudicadas. E eu quero fazer, eu quero combinar com você, que é nosso telespectador, que nós honramos todo esse compromisso, para que nesta segunda-feira você acompanhe esse VT mais do que especial, do quadro Procura-se. Você tem um pouquinho de imagem? Eu vou pedir para o meu diretor Monteiro colocar um pouquinho de imagem desse reencontro, dessa matéria que nós vamos exibir no programa de segunda-feira. justamente dessa moça, que tem 24 anos de idade e pôde realizar o sonho. Não chora, por favor. Então? Porque eu não sei realmente o que aconteceu, mas o meu sonho era te encontrar e te dar um abraço. Então, nesta segunda-feira, eu lhe convido para acompanhar esse reencontro que nós temos esse quadro Procura-se com esse objetivo, de mostrar para você que é possível, por meio dessa abençoada emissora que é a Band Amazonas, por meio dessa maravilhosa, espetacular audiência do programa Exija Seus Direitos, é possível realizar sonhos, sim! E a esperança sempre vai ser pautada, a fé, a esperança, a vontade de dar certo. Então, eu estou lhe convidando para acompanhar o nosso programa Exija Seus Direitos, especial, nesta segunda-feira, para mostrar toda a emoção desse reencontro no programa. E eu agradeço muito a sua audiência e temos um encontro a partir das 11 horas da manhã da segunda-feira para a gente apresentar para você esse conto de Natal, esse milagre que realmente acontece de uma pessoa que levou 25 anos para conhecer o próprio pai. Então, não perca o programa Exija Seus Direitos, nesta segunda-feira, que nós estaremos aqui na Band, se Deus quiser, com mais um excelente programa para você. Agora, eu me despeço, desejando a você um excelente fim de semana e marcando que nesta segunda-feira teremos um novo encontro a partir das 11 da manhã aqui pela nossa querida Band Amazonas. Fiquem todos com Deus, com um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo no coração e até segunda. Tchau! Tchau!